Música Você não gostou do filme? Não Ele trouxe a guerra, nossa Saudações A gente finaliza esse final de semana o Nick Quake, os fãs do quadrinhos em geral. E quem é você mesmo? Eu sou o Drill Girl. Olha, quanto tempo? É, nós estamos aí, né? O tempo está osso. Mas enfim, o final de semana é tão poderoso como esse aí. Podemos deixar de gravar as nossas opiniões aí. O filme está bastante controverso. O Batman vs. Superman é um marco do cinema arrecadando milhões de bilheteirinhas em todos os países. Hoje é dia... 27. Está aí, já 22,5 milhões, se não me engano, com todo mundo aí. Já, para o final de semana estrela, marco, né? Acho que até passou a Guerra Civil. Não. Guerra Civil não tem estrela ainda. Então é por isso. Já passou a marca, né? No Red Hulk. Já, sim. Passou 400 no final de semana, mas então, no 4h da semana ele já está falando pelo topo aí. O filme se parei. O topo está sendo cortado. Vem aqui, tu. Ae. Claro sim. O filme está sendo meio controverso isso aí. Com opiniões divergentes e tudo mais. Algum acha que o filme foi uma bosta. Outro acha que será o melhor filme de Patrinho, de uns superhóis de outros tempos. Entendeu? Enfim. Para... Eu, na minha opinião, não sou um crítico do cinema. Eu, boamente mesmo. Com certeza. Como um fã, um amante de quadrinhos, um nerd maldito, para mim foi aponteosa no cinema. É... Enfim. Você vê, todos os personagens que você cresceu lendo. Vamos dar spoilers aqui também no filme? Não. Não. Eu não começo sem spoilers. No final a gente fala uns spoilers. A gente avisa. Enfim. Eu que estou, né? Meus 30 anos aí... Tá bem, tá, hein? Eu não tinha meus 12, 13 anos, que era a minha época. A hora de pegar meu pobre guia aí, ele me vestia em quadrinhos. Que era o site do Patrinho. Eu nunca imaginava ver essas histórias por dia aí no cinema. Porque não tinha esse tipo de coisa até uns bons 15 anos atrás. Mas... Tivemos filmes de super-hóis antigamente. Mas eu acho que o primeiro... O grande embate do Batman e do Superman no cinema... É uma coisa que marca, né? Não simplesmente do Batman e do Superman. Mas assim, eu falo porque... Desde os filmes armados, trazendo o universo, a informação mesmo. Eu acho que esse filme foi diferente dele. Dessa parte, assim. Ele foi mais um... Um fanservice, realmente. Porque ele... Ele imprimiu a pegada dos quadrinhos. Eu acho que ali... Ali é o Batman que poderia ver. O Batman sombrio, realmente. É o Batman... Que tem aquela... Aquela... Aquela pegada. Não precisa muita explicação. Qual o material feito na armadura dele. O porquê da voz grave dele. Que é um dispositivo. Ele é um personagem ali... Já... Já... Estabelecido. Estabelecido. Então ele ganha aquela mítica dele. É um personagem sombrio totalmente. Ele é aquela pegada. A primeira aparição dele, parece um filme de horror. Ele escondido na escuridão. Parabéns que esse filme deu até um pouco de susto em mim em algumas partes lá. Deu uns bate... É louco, velho! Mas... É um filme que... Você não acha que foi um pouco apressado? Algumas coisas que acontecem no filme? Apesar de ser um processo total... Ah... Na verdade... Na verdade eu vi... Opinões... Diferentes de ser apressado. Estão falando que o filme é bem arrastado na verdade. As duas primeiras partes assim... Que... Que é segurar história em 100 milhões de personagens. Não... O personagem... As pessoas estão falando que ficou arrastado. Mas... Meu... Em nenhum momento eu senti isso. Talvez... Quando eu estava tão... Aquela foto e olha assim... Estar assistindo um filme que estava esperando todo o tempo. É... Só deviam os personagens na tela a todo momento. E pra mim... Nenhum momento foi esse arrastado. Entendeu? Ah... E eu acho que pra mim... A melhor coisa do filme é o Batman. Algumas pessoas estão até criticando. Mas não tem como criticar. Tem arte que nasceu. Acho que foi isso aí. Isso aí tem meio total da cor do modelo que ele fez. E... Ah... Que é só essa pegada? Mas é um Superman. Não quer que eu quê? Não quer se não você tá conversando. Não tem como você do Batman a todo momento. Porque ele do Batman não quer quebrar esse cara de ele. E um meraviglia, meu. Aquela galga toda... Com essa pora de Deus. Que... Que minha mulher linda! Assim, acho que o desenvolvimento do lado desse filme assim... Deixa eu desejar. Mas eu acho que o filme foi de proposital. Pra deixar... É... As pessoas dela como elesiao. Né? Esse filme é o Batman Super Man. O Batman Super Man. Que estilo? Um cara que... Também também tem o filme. Eu achei assim... Necessário. Pô... O Lex é um cara que faz tudo para conseguir o que ele quer e acha que a verdade dele é absoluta e ele tem que expor também a fraqueza, que o Fultzman não é o meu, mas enfim, esse Dan Seisenberg também divide com ele, tem as posições que ele vai bem, tem algumas que ficam um pouco deligeradas, eu achei essa um pouco deligerada, todo mundo tem gostado no mundo do Lex, o Apocalipse ok, respeitou as minhas origens dele no quadrinhos, foi bem diferente, ele foi criado em Krypton, aquilo foi as bases da tecnologia de Krypton, eu não posso criar ele, aquela pegada dele sempre evoluir, de forma que ele vai ter algum atrito, algum desgaste, uma machucada, enfim, só me surpreendeu um pouco o final, porque eu não estava sabendo desses spoilers, eu fugi do Tomé aqui, vamos chegar lá, mas vamos colocar em Park, esse filme tem duas pegadas de dois quadrinhos famosos, que é o Cabo do Batman contra o Leir das Estrelas e a morte do Superman, e leves tons dos novos 52, da Liga da Justiça, que o filme é praticamente todo voltado para falar, vai ter o melhor vídeo, vai ter o Flash e tal, agora vamos entrar um pouco nos Spoilers Tanto é que aparece o Flash também no filme, temos o Flash no filme aparecendo aquelas alucinações do Batman em si, que às vezes você achar meio estranho, o filme está lá correndo de repente, pá, mas os caras já estão dentro da alucinação, Mas deixa eu ter uma explicação ali no filme, né? Tem, 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 que é as mensagens que o Flash está trazendo para ele sobre o grande vilão que vai ser da Liga da Justiça, né, que é o Darkseid, Darkseid, e lá vai mostrando, mostra a Teori do Ciborgue lá, né? É, então, eu achei, das participações, eu achei mais para quem foi o do Ciborgue ali, né, tipo, mostrou muito aqui ver o personagem assim, o Aquaman, Aquaman? E aí, enfim, bicho mesmo, o Alá! O legal foi o Flash também, o Flash, eu estava meio com o pé atrás desse cara, com... Elza, 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 Elza! Estava muito conhecido com esse cara aí, mas porque eu sou um paciente fã da série, né, do Flash. O Flash, com aquele o Great Custom, né, eu achei bem legal, mas acho que ela imprimou uma alta pegada, né, desse teste com o cinema. E é o Acadecer faz, né, na verdade, né? Eu já vou colocar uma coisa aqui, que o Tom fala de filmes que não podem estar com série de TV e tudo mais, eu já vou colocar uma coisa que eu sinto, tanto nos filmes da DC, quanto nos filmes da Marvel, que cada filme tem seu tom, é que nem as histórias de quadrinhos, cada história de quadrinhos em escrita tem a pegada do seu autor. Então, se ela é boa para uns, pode ser não tão boa para outros. Mesmo você lê uma história de quadrinhos, você lê o Cavaleiro das Trevas, nossa, uma história foda. Quase, quase 100% da galera curte o Cavaleiro das Trevas. Tem um ou outro que não gosta, mas ele sempre tem o escritor ou o desenhista que vai dar o seu tom. O filme é a mesma coisa. Então, às vezes, o cara, o diretor Zack Snyder não quis utilizar a tela e comentou isso, não quis usar, porque tem dois pontos distintos, né? A série do Flash e o filme que ele quer usar o Flash. Então, tem essa mesma pegada. Eu acho que é uma boa ideia ele não usar a mesma cor e também a mesma pegada, que ia dar uma diferenciada boa. Acho que não tem nada a ver também, né? A ideia do recente de criar um universo a parte, né? Ela é já bem famosa mesmo nos quadrinhos. Tem 200 mil universos ali, multiverso. Isso que eu achei legal. Isso que eu achei legal que a série do Flash está apresentando. Quem sabe, em uma dessas viagens do Flash na série, vou dando falar um pouquinho da série, ele não possa mostrar algum deslumbre dos filmes, como são o multiverso que já é estabelecido nos quadrinhos. Isso eu acho bem bacana, bem legal. Nada que impeça de conciliar, né? Enfim, né? Ficou na série falando aqui, né? Ficou até meio que a ideia de apresentar o Tom Wellen, da Small Vídeo. Eu achei legal pra caramba. Eu achei interessante também, né? Porque desde já ser um Superman já não estabelecido também, né? Um cara já atuando. Já sendo Superman. Isso é interessante. É isso, voltando para o filme aí. Ah, o desenvolvimento da história, assim, eu achei bom. Ok. Eu gostei muito. Isso que interina a nossa opinião. Eu acho o filme muito arrastado. Tem a sua pegada. O filme, ele apresenta muitas coisas, que é para estabelecer já a Liga da Justiça. Coisa que a Marvel faz em vários filmes aí, o Zack Snyder já quis tocar tudo de uma vez. Só que isso deixa o filme um pouco arrastado até chegar na parte do vamos ver mesmo. A história se desenrolar na história da luta do Batman contra o Superman. Isso que eu acho bem arrastado. É, ok. Tipo, o nome do filme que é Batman Superman é o que você espera de ver, né? O embate dos dois. Que eu achei meio assim... Esse sim eu achei um pouco a desejar, entendeu? Seja pelas motivações, que eu achei bem... Bem assim, frustrantezinha, assim. Eu achei que tem uma ideologia maior por trás disso, mas não. Na verdade, é um... É, o Batman... O Superman é nosso inimigo. Ele pode derrotar a Super-Terra. Não vou combater ele. Só que não. Só que não tem só isso. Tem o lance da mãe do Superman. Ah, então. Aí o Superman vai lutar contra ele, o Lex usa a mãe dele contra isso. Vai lá lutar contra o Batman. E a resolução do embate, se ainda tem a gente bem... O nome da mãe dos dois é o mesmo. Uau. Aí mesmo. Aí eu falei... Ai meu Deus. Mas o que a Luz foi fazer lá, cara? A Luz não tinha que tá nada lá. Ai meu Deus. O cara tá tretando o Superman. Ai meu Deus. A mãe dele. A Luz nesse filme foi de cara. O outro furo. O outro furo que eu acho. Como que ela sabia? Que ela ia ter que... Primeiro ela pega a lança lá. Que tem o Gavitonita. Que o Batman cria pra lutar contra o Superman. Ela joga fora a lança. Joga numa água. Beleza. Pegou fora. E depois o nada. Ai não. Tem que voltar lá pra pegar a lança. Como que ela sabia. Que ia ter o Apocalipse. Que ela ainda tem que usar aquela lança pra matar o cara. Sabe o que deu isso? Ah. Não sabia. Meu Deus. É alguns furos que falar pra você. Muita galera fica louca com isso. Mas enfim. O mais legal de tudo. É sim. É ver o Batman e o Superman. Sair na porrada. Que isso eu achei legal. Não sim. É. É o que todo mundo estava esperando. Desde o clássico Cabreiro das Trevas e o Frank Miller. O que o pessoal queria ver. Realizado nas telas ali. Podia ter o Arqueiro lá né. O Arqueiro é um cara importante na história do Cabreiro das Trevas. Que dá uma flechada que atordou o Superman lá. O cara modificou um pouco isso. Mas podia. Já que tá ligamento. Mas eu achei interessante. Os AP3. O próprio Batman criou ali né. Pra poder fazer essa. Sim. Essa mudança da história original. Tipo. O 4Gall Superman. Ele mesmo criou uma tipo. Uma espécie de granada de gás. Uhum. Eu achei interessante isso aí. Deixou o combate mais forte lá né. Sim. Sim. Mas enfim. Foi legal. Foi um pouco rápido demais né. Mas. Aí já. Acho que aquele. É coisa de. A gente tá. Na grana. Na expectativa. Que a gente queria ver mais. Tanto é que falam que vai ter 3 horas. A versão do Trio Torpo. Blu-ray. DVD e tal. Parece que a gente tá achando arrastado. Imagina agora se a versão do. Não. Aí se tiver mais 5 horas de luta. Por mim. Tudo bem. Agora as fãs ficam explicando mais. Mais. Aí. Deixa quieto lá. É. Tem muita gente ouvir uns comentários. Comparando. Tanto da luta do instrumento Batman. Com o Hulk. Com a Hulk Buster mesmo. Que acharam muito mais. Assim. É. Porque o Hulk mais emblemático. A luta dos dois. Do que o Hulk Buster no Superman. É. Acho que tem comparação. É. Também acho que não. Enfim. É. A resolução. Eu falei. Ok. Vamos falar sobre o filme. Vamos partir para o Desfecho. Desfecho final. Com o Apocalipse. É. Então. A Maravilha aparece lá. Por que? Ela tá vindo embora. Falou. Parece uma treta. Falou. Falou lá. A destruição total. A destruição total. Ela tá vindo embora. Ela já é uma personagem. A vida que não é o universo. Ela já existe há um bom tempo. No filme dela. Uhum. Ela vai ficar que meio realmente. Mas é isso. A Maravilha aparece lá. Tem uma ganha de luto também contra. O Caribe se usa. Você testa o laço da. 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 Não. Foi importante. Foi importante a. No finalzinho. Foi importante a participação dela. Porque. Com o laço dela. Acho que tem uma spoiler. Que é. Como é que consegue desferir. Desferiu. Um golpe fatal. Que. Acaba sendo fatal para ela. Ah. Isso acontece na morte do Superman. Né. Não. É lógico. Não é. Parecido. Porque. Não tem a mulher. Maravilha. Não tem o Batman. Mas. Ela acaba. Ocorrendo a morte do Superman. Isso. É. O finalzinho do filme. Então. Pá. Se você não esperava essa. É. Isso acontece. Mas. Enfim. Só para acompanhar. Pessoal. É. Uma coisa difícil. É. Uma coisa difícil. É. 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 Eu acho que vai assim. Vamos tentar. Vamos tentar. Uma coisa concisa. Mas cara. Não sou pegada. Mas sem fugir. A esse contexto. A esse universo. Criado. É. 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 Eu sou muito fã do Sundin Nolan. Eu sou fã do Sundin Nolan. Eu sou fã do Christian Bailey. É. Costa de Tim Burton. É. Eu soubes nem encontro. Adam West não? Adam West não? Adam West não curte? Não. Adam West. Walt Gilbert. Jordan Krugman. Esses caras aí. Eles falam. Eu. 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 Eu curti demais. Ben Aff. Um barco. Eu achei o Isol mais fiel aos quadrinhos. Que é o que eu queria ver. É. Pra mim é o melhor. Isso aí galera. Nossas opiniões aí. Nota de 0 a 10. É. A gente não costuma dar nota né. Pra mim é 9 e meio. Pra mim é nota 6 lá. Nota 6 lá. Nota 6. Isso aí. Que a força esteja com vocês pessoal. Valeu pessoal. Até a próxima. A próxima a gente vai falar sobre. Não sabemos. Demolidor. Demolidor. Série nova Netflix. Próxima. On On. B.C. Maio. Isso aí. Até mais.